E aí galera, tirei a tampa do motor aí, a tampa do motor aqui ó, tirei ela, pra olhar esse furado do motor aqui ó, na tampa aqui ó, vocês vão se focar aqui ó, aqui tá um buraco aqui, afundou aqui, quebrou lá pra dentro, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, vamos ver, vocês vão se focar. Não sei se vocês estão vendo ali ó, aquela lasca ali ó, aquela lasca ali tá afundada, eu ia focar, aí ó, aquela lasca ali, ó, eu já acho agora, o flash desligou, mas deu pra vocês verem aqui né, o, é, quebrou, aí quebrou a lasca lá pra dentro, aí eu vou tentar voltar, vou bater um trem, olha o buraco aí ó, Agora eu vou tentar voltar, bater um negócio aqui, de dentro pra fora, pra ver se eu volto, volto a latinha pra não vazar óleo, porque é só ligar uma do jeito, desse jeito aqui ó, é só ligar a moto e vazar o óleo, eles guicham ó, ligar um tiquinho ó, ligar o motor de arranca aqui pra vocês verem, escuta, já viu, agora o telefone com bateria fraca, não vou ligar o flash agora não, escuta, ligar o motor de arranca ó. Isso tudo. Isso tudo.